Muito boa noite senhoras e senhores Quem fala aqui é exatamente Afonso Machado Diretamente da rua Luiz Marais Alvaroende, Fortaleza, Ceará Nordeste, Brasil, América do Sul Planeta, Terra, Via Lágua, Sistema Solar Universo mais precisamente Da casa desse garoto lindo aqui Meu irmãozinho Serginho Machado Que está com essa belíssima Camisa do Ferroviário Atlético Clube Sabe por que senhoras e senhores? Porque hoje o ferrão É o Ferroviário Atlético Clube Que pela Série C Do Campeonato Brasileiro Jogou aqui em Fortaleza E venceu a equipe Do Vila Nova de Goiás O time de maior torcida lá de Goiás Sabe por quanto? Digo já já! Pega aí Serginho, vislumbra aí na Afonso Machado Muito boa noite Senhoras e senhores Estamos aqui exatamente como já falamos Na casa de Serginho Machado Acabamos de ouvir aqui pelo rádio Radinho de Pira Já que o torcedor não está podendo Comparecer ao estado em virtude do momento pelo qual estamos passando A torcida foral está em casa Ou no computador, na televisão Ou no Radinho de Pira Curtindo os jogos do Ferrão E nós ouvimos hoje com a tradução A locução, a narração de Lúcio Filho Na Rádio Clube Detalhe em toda a equipe esportiva Da Rádio Clube Apoiando o nosso Ferrão Pois é! Pois o Ferroviário Atlético Clube é um time grande aqui do estado do Ceará E do Brasil tem nove títulos Nove vezes campeão cearense Inúmeras vezes vice-campeão Campeão da Taça Fares Lopes Campeão brasileiro da Série D de 2018 O Ferrão merece uma excelente equipe Para fazer a narração dos seus jogos Com o narrador No caso aqui tivemos Lúcio Filho Tivemos o repórter de pista E o comentário em lista É assim que se deve tratar o Ferrão E nós estamos registrando aí pra você Torcedor brasileiro Pra você Torcedor de futebol Em geral Ou seja Do mundo inteiro Que o melhor time do Nordeste Chama-se Ferroviário Atlético Clube O dono das iniciais Esse aqui ó Da FAQ Ferroviário Atlético Clube E essa camisa aqui também É Mas aqui o Sérgio Machado Vamos vislumbrar aqui ó Vejam só Aqui também Essa camisa do Ferroviário Atlético Clube Pois uma grande amiga lá de Teresina Piauí Viu uma filmagem de Sérgio Machado Com essa camisa E achou que era Do River River Grande time Piauiense Mas fez confusão Essa camisa E essas iniciais São do Ferrão Continua Sérgio Prossegue aí Pra filmagem Portanto senhoras e senhores Hoje tivemos uma Brilhante partida Do Ferroviário Atlético Clube Aqui em Fortaleza Pela Série C Do Campeonato Brasileiro Diante da equipe Do Vila Nova de Goiás Time detentor Da maior coincida De Goiás E de vários títulos goianos Um grande time Do futebol brasileiro E o Ferroviário hoje Venceu por quatro Quatro tentos a zero A campanha do Ferroviário Atlético Clube Tem sido magnífica Nesta Série C Do Campeonato Brasileiro Primeiro jogo Ferroviário Atlético Clube Aqui de Fortaleza Será Brasil é Venceu O Botafogo Da Paraíba Outro grande clube Do Nordeste E do Brasil Por dois tentos a zero No segundo jogo Foi enfrentar Outro grande time Que é o Leão Da região norte O Reno Clube Reno Clube Reno De Belém do Pará E perdeu lá dentro Por dois tentos a um Que é um pra cá Altamente normal Quando dois grandes clubes Do futebol brasileiro Se enfrentam E principalmente O Ferroviário Jogando lá em Belém Não tem doceador Assistindo Mas o psicológico Influencia sempre A viagem Desgastante O hotel Do Rio do Hotel Não é a mesma Que da concentração Aqui na Barra do Ceará Enfim Resultado Altamente normal Como normal hoje Também foi O resultado Dessa goleada Do Ferrão Diante a equipe Do Vila Nova De Goiás Onde o Ferroviário Meteu Quatro gols Quatro gols Da equipe Do Vila Nova E não sofreu nenhum E assumiu a liderança Isoladíssima Da sua chave Na série C Do campeonato brasileiro O Ferroviário É o líder Pois marcou Quatro gols hoje Diante da equipe Do Vila Nova Que repito É uma das maiores Equipes do futebol Brasileiro E é a equipe Que detém O maior número De torcedores Lá em Goiás Que tem o alto Sino de Goiás E o Ferroviário Aqui de Fortaleza Ceará O venceu Ou seja Venceu o Vila Nova Por quatro tantos a zero E nós ouvimos E curtimos Essa narração Hoje Através das ondas sonoras Da Ceará Rádio Clube Aliás Não é mais Ceará Rádio Clube É simplesmente Rádio Clube Com narração De Lúcio Filho As reportagens De Henrique Alves Enfim A cobertura total Ampla, geral E irrestrita De toda a equipe esportiva Da Rádio Clube Portanto Parabéns Ferroviário Parabéns Ferrão Parabéns Ferrin Parabéns Ferroviário Atual do Clube Pois assim é conhecido E chamado carinhosamente O Ferroviário Não só aqui no estado Do Ceará Mas em todo o Brasil Porque é o time mais amado Do Brasil Sabe por quê? Porque foi fundado Pela Estrada de Ferro Aqui de Fortaleza E que é federal A Estrada de Ferro É uma só A Estrada de Ferro É em todo o Brasil Que contribuiu Para a colonização Do Brasil Para levar remédio Para as pessoas Para levar progresso Para o país E criou Teve essa excelente ideia Essa magnífica ideia De fundar Através de Valdemar Caracas Um dos maiores Esportistas do Brasil Que era funcionário Assim como meu pai Como o pai do Raul Seixas Da Estrada de Ferro Fundou para o viado Atlético Clube Em 9 de maio de 1933 O Ferro já tem Nove títulos Ser ex É campeão da Fares Ropes E campeão brasileiro Da Série D E está disputando Ele como futuro Campeão da Série C De 2020 Já liderando Com duas vitórias O Epito 1 Em cima do Botafogo Da Paraíba Por dois tempos a 0 E hoje 4 a 0 Em cima do Vila Nova de Goiás Valeu Deus Valeu Jesus Valeu Ferrão Valeu Serginho Machado Por colaborar pela chamagem Parabéns a Rádio Clube Que deu toda a cobertura Ao nosso Ferroviário Atlético Clube Do início Até o final do jogo E ainda continua Nesse exato momento aí Fazendo a cobertura E os comentários finais Deste belíssimo jogo Que aconteceu aqui em Fortaleza Será Nordeste Brasil Entre as equipes De Ferroviário Atlético Clube Em o Vila Nova de Goiás Onde o Ferroviário Saiu vencedor Por 4 tantos a 0 Valeu Jesus Valeu Ferrão Pode encerrar Essa gente Viva o Ferroviário Atlético Clube